Hoje vamos fazer junto com vocês kimchi a portuguesa, gente grandão, eu espero muito que vocês gostem, certo? Chega logo deixando aquele joinha, representando aqui embaixo nos comentários E pode assistir o vídeo até o final que vocês vão sair daqui sabendo de tudo como fazer esse kimchi bem grandão, bem gostoso Para fazer a massa vamos precisar de 100 gramas de margarina 70 gramas de creme de leite 1 ovo 1 colher de café de sal 390 gramas de farinha de trigo Agora é só misturar tudo e ir colocando a farinha de trigo aos poucos, a quantidade da farinha de trigo foi exata, 290 gramas E aí é só ir mexendo tudo até a massa ficar bem unida e lisinha Agora polvilha a mesa com farinha de trigo e vamos precisar com o auxílio de um rolo abrir E é bom que ela fique na espessura, nem muito grossa e nem muito fina Estou aqui com minha forma já untada com margarina e farinha de trigo e essa forma minha tem 20 cm com fundo soltável Agora é só pegar a massa e forrar toda a assadeira É só encaixando tudo muito bem, gente, ó E o excesso que sobrar vocês podem estar tirando, certo? E agora eu estou furando o fundo para essa massa não inchar, né? Para ela não subir Aí eu furo todo o fundo com um garfo, furo as laterais também Vou levar no forno agora pré-aquecido em 180 graus por 15 minutos Vamos preparar o recheio aqui agora Eu vou precisar de 300 gramas de queijo, 300 gramas de presunto 100 gramas de azeitona em rodela 3 ovos E cebola a gosto Depois que a massa assa, ela costuma descer assim um pouco das bordas Misturinha aqui agora, eu vou precisar de 4 ovos 150 ml de creme de leite E aí é só misturar Aí eu coloco em um recipiente maior todos os ingredientes que eu vou usar como recheio E coloco toda a misturinha do ovo com creme de leite junto com o recheio É só isso, mistura, mistura E pode acrescentar também orégano Vou acrescentar aqui um pouquinho no meio Só colocar o recheio já na massa, né? Pré-assada Ah, gente, os ovos e a cebola eu deixei pra botar por último, certo? Por cima, assim, pro ovo ficar bem encaixadinho e se tornar aquela papa Eu gosto deles assim, uns pedacinhos, né? Eu coloco mais um pouco de orégano e aqui eu tenho parmesão, gente, ralado, parmesão em barra Mas é opcional, vocês podem estar colocando mussarela também por cima Fica bem gostoso e fica bem bonito também pra servir E aí eu vou levar no forno de 30 a 40 minutos Com 40 minutinhos retiramos o quente do forno E agora vamos decorar em cima com o requeijão danúbio E a gente faz umas listrinhas assim, aleatórias, ó Só pra tá deixando um toquezinho mesmo do danúbio, que é um requeijão incrível Com aquela casca do tomate fizemos uma flor Pra dar um toque mais especial e ficar mais bonito, né? É bem simples, mas fica bem bonito E aí estamos colocando também um toquezinho verde, salsa Pra tá dando aquele verde bonito Chegou a melhor hora, né? Cortar nossa delícia de quente Gente, fica incrível o sabor, nem se fala, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal, compartilhem Deixem seu like e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do nosso quente E aí E aí E aí O que é isso?